A Copa do Mundo é nossa, com McDonald's, não há quem possa. Vai começar a Copa do Mundo de sabores McDonald's. Sete novos sanduíches por cada dia, um sanduíche diferente. Segunda-feira é Dia do MEC, Estados Unidos. Hambúrguer, bacon and barbecue sauce. Oh, yeah! Eita esta feira! Desta feira tem Mac France. Pango com um vinho de piquete. Olha lá, na quarta tem Mac Itália, hambúrguer, salada, peperoni e tomate, uma ópera d'água. Eita, tem Mac jambão. Gravão, salada e molho teria aqui, né? O mestre é dia de Mac Brasil, calabreta, queso tomate e ciburro. Sábado tem Mac Arábia, hambúrguer de quimbo e gergelim. Domingo tem o Mac Alemanha. Salada, salse e chão, mostarda. Copa do Mundo de sabores McDonald's, todo dia um sanduíche diferente. Começa amanhã. Copa do Mundo de sabores McDonald's, todo dia um sanduíche diferente.